Bom dia, tudo bem? Gente, peguei uma gripe. Ai, tô me sentindo tão mal. Tô bem estranha hoje. Nossa, minha energia é tudo. Foi lá pro pé. Bora orar? É isso que eu tô sentindo. Bora orar? Bom dia. Vocês pensam que é fácil mudar? Gente, é muita coisa envolvida, né? E ainda casar. Mas, glória a Deus. Olha isso, a gente teve que tirar, a gente pediu pra eles tirarem todo o papel de parede, porque tava muito estragado. E agora a casa tá, o apartamento tá uma zona, tem que limpar, tem que... Agora eu tenho que escolher outro papel de parede. Vamos atrás? Mas, assim, a vontade era de mudar amanhã, mas não vai rolar, né? Obviamente. Mas é isso, gente. Logo estaremos aqui, em nome de Jesus. E eu tô me sentindo muito gripada, então por isso que eu tô com essa vozinha. Mas vai ficar tudo bem. Amém. Eu tô aqui pensando, né? Como eu vou fazer, qual wallpaper eu vou colocar, porque tem que colocar papel de parede. E ao mesmo tempo eu tô pensando, nossa, mas que gostoso, né? Vou poder escolher o meu wallpaper do meu jeitinho. Então eu posso estar super sem energia e doente agora, neste momento. Mas ao mesmo tempo Deus tá fazendo tudo perfeito. Eu vou conseguir escolher a cor que eu quero. Aqui, tanto que no meu escritório. Olha, gente, eu vou ter escritório. Spoiler da casa nova pra vocês, hein? Mas olha a zona, pessoal. Mas eu vou ter um escritório aqui, ó. E aí aqui tem que pôr um papel de parede também. E eu vou escolher. E é isso, Deus é bom, né? Deus é muito bom. Vai ser uma delícia morar aqui. Amém. Alô. Ai, tô aqui na minha cunhada. Já são 5 horas da tarde. Eu cheguei, dormi um pouco. Porque eu tomei remédio. Tô bem gripada. O olho fica lacrimejando toda hora, sabe? Bom, a parte boa do dia de hoje é que pegamos a chave do apartamento. A parte não tão boa que estou desse jeito. E não vamos conseguir nos mudar amanhã. Que a gente já queria mudar amanhã. Mas ainda tem muita coisa pra fazer lá. Então provavelmente vai ficar pra semana que vem. Só que, gente, meus pais chegam dia 3. Então a gente precisa correr. Na verdade não tá nas nossas mãos, né? Porque quem tem que entregar o apartamento limpo e tudo direitinho é o proprietário. Então, hoje nem tem muito vlog. Porque nem fiz muita coisa e nem consigo falar direito. Eu também tô com dor de garganta. Mas vai ficar tudo bem. E... Orem por mim. Um beijo. Até amanhã. Tchau. Tchau.